Interrompemos nossa programação para mostrar o horário eleitoral gratuito. Quem mais vai em Deus só quer saber de zap zap, só quer saber de comunicação, só quer saber de festa, não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber da vida que é bela, que tem um mundo para nos oferecer, o que vale é a vida, que a vida é boa, todo mundo tem que viver rapaz e ser feliz, se eu for eleito eu vou mandar cancelar o zap zap, vote em mim.